Nessa semana eu estava vendo um vídeo na internet sobre como a águia faz quando seus filhotes já cresceram e já está na hora de abandonar o ninho. E o vídeo mostra a águia chegando perto dos filhotes com ternura e firmeza e empurrando-os com as suas asas, com os seus pés para a beira do ninho. E a águia sentia a resistência dos filhotes. Os filhotes estavam com medo de caírem do ninho. Lá embaixo havia um grande abismo. Se suas asas não funcionassem, os filhotes morreriam batendo na rocha lá embaixo. Apesar do medo, a mãe águia sabia que aquele era o momento. Ficava empurrando os seus filhotes para fora do ninho, apesar do abismo lá embaixo. Sua missão estava prestes a terminar. Faltava a tarefa final, o empurrão. E ela se encheu de coragem. Minutos depois, seus filhotes planaram felizes pelo espaço. Haviam alcançado a maturidade. A mãe foi empurrando os filhotes porque as asas haviam crescido e era preciso fazer esse teste final, o teste do empurrão. E graças a Deus, no vídeo, aqueles filhotes abriram as asas e saíram voando. Isso precisa acontecer, meu irmão, minha irmã, nas nossas famílias. Há um momento em que os pais devem cuidar para que os filhos não caiam do ninho. Quando os filhos estão pequenos, os pais têm que cuidar para que eles não caiam do ninho. Mas há um momento certo para dar o empurrão. Educar é dizer sim e educar é também dizer não no momento certo. Educar é fortalecer as asas, mas não voar por eles. Pai e mãe, fortaleça as asas dos seus filhos, mas não queira voar por eles. Eles é que precisam voar, como canta o padre Zezinho naquela linda canção Águia Pequena. Você já tem asas? Seu destino é voar, canta o padre Zezinho. Que você possa, pai e mãe, avô e avó, padrinho e madrinha, que vocês possam fortalecer as asas dos seus filhos, netos e afiliados. Fortalecer as asas. Mas também no momento certo, que vocês possam ter a coragem de dar um empurrão. Porque vocês podem fortalecer as asas dos filhos, mas voar é a missão de cada um deles. Que os santos anjos Miguel, Gabriel e Rafael possam ajudar os filhos a voar, a bater asas, porque foi para isso que os filhos foram criados. Se você já tem asas, seu destino é voar. Tchau. Tchau.